Oi, eu sou o Felipe Italdi. E eu sou o Douglas. No vídeo de hoje, a gente vai experimentar os novos donuts da The Good Cop. Ela fez uma parceria com a Sun Hill e lançou 4 donuts inspirados em Hello Kitty e seus amigos. A gente tem o da Hello Kitty, o da Melody, do Kerby e o do Choco Cat. A gente vai falando dos sabores enquanto prova? Enquanto prova. A gente comprou a caixinha com os 4, individual, eles estavam 22, mas a caixinha com os 4 saiu por 80. Então teve aí 8 reais de desconto. A gente começa pelo do Kerby, que é do quê? Torta de limão. Torta de limão. Porque ele é verdinho, aí fizeram de torta de limão. Que barbeira. Que bocão. Acho que eu nunca comi um donuts de limão. Vamos ver. O recheio dele é branco. Não é verde. Eu achei que ia ser verde o recheio. Não. Porque já que eles têm o corante que eles usaram aqui em cima, eu acho que ia ser no recheio também. E as decorações? São de pasta americana. São de pasta americana. Todos eles têm um fondant colorido por cima e a decoração de pasta americana. Só o escuro que é chocolate. Deve ser o mesmo fondant que eles banham os donuts de chocolate. Eu nunca te comi do The Good Cup. A gente falou que a marca é The Good Cup. Ano passado eles fizeram uma parceria com a Nickelodeon. Ele lançou alguns do Hulcrat's e alguns do Rei Arnold. Mas a gente não provou. Não tinha por aqui ainda. Não tinha por aqui ainda. Eu gostei bastante, meu. O Rojo de Mão é mais suave do que eu achei que seria. E ele é menos colorido do que eu achei que seria por dentro. Por fora ele é bem bonitinho. É, a decoração é toda por fora, né? Essa marca eles têm... O clássico deles, como o logo é um panda, tem o Dennis de panda, tem o de porquinho e tem mais um que são os clássicos coloridos deles. O do querupi, pra mim, é o mais bonito dos quatro. Vamos ver agora o de flocos. Do ChocoCat. É um gatinho preto que lembra o gatinho da Sailor Moon. Não lembra o gatinho da Sailor Moon. Lembra qualquer gatinho preto. Pode ser o da Kiki também. Eu já lembro que a massa dele é de chocolate. A massa dele também é de chocolate. Vamos ver. Nossa, meu. Que gostoso. O recheio de flocos. Ele é mais em cima do que no meio. Ou será que é esse nosso que ficou mais em cima? Eu acho que... É bem bom a massa de chocolate. É que esse gertinho aqui é bem... É tipo um mousse, ó. Olha como ele é herado. Aqui, ó. Hum. Isso aqui parece um recheio mais denso. Hum. Você tá falando do quê? De flocos? Mas pra mim parece um cookies and cream, assim. É tipo um brigadeirinho branco. Eu gostei. Agora eu acho difícil escolher o mais gostoso. Agora a gente vai pra quem? Mamelody. Mamelody. Não, não. Partiu do falsete. Eu sei que você vai fazer daqui a pouquinho. Não vou. O lacinho dela caiu. Vou pro lacinho dela no querupi. Melody. Hum. Da Melody é de bicho de pé. A massa é branca, igual do querupi. Ou seja, é brigadeiro sabor morango. Hum. 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 Ele é bem... Bem morangudo, ó. Hum. É um recheio mais aeradinho. É... Não é igual esse, mas ele é aeradinho também. Na verdade, eu acho que não parece um brigadeiro. Parece mais um creme de confeiteiro com morango. E ele tem um azadinho que não teria no bicho de pé. Bicho que pareceria mais doce. Tô achando que nenhum é tão doce assim. A cobertura, ela é bem doce, porque é tipo um lacê. Mas o recheio, nenhum deles é muito doce, não. Hum. Eu gostei também. E agora, o da dona da toda. Hello Kitty. Do que que é o da Hello Kitty? Tá escrito brigadeiro com morango, não brigadeiro de morango. Eu acho que é um brigadeiro com pedacinhos de morango. As decorações dela também são pasta americana, incluindo a orelhinha. Só o bigode dela, esse chocolate. E... Aqui parece brigadeiro, brigadeiro mesmo, ó. No furinho por onde entra o recheio. Será que é brigadeiro tipo uma geleia de morango? Eu acho que esse verde-pé, eles fazem com geleia de morango. Não pode morango, sabe? É um brigadeiro com o recheio da Melody. Intercalado com o recheio da Melody. Hum. É massa branca também. Hum. Nossa, aqui o recheio. É bem recheado. Parece que é o mais recheado dos quatro. Hum. Capixar na Hello Kitty, só porque ela é a dona da franquia. Nossa, amigo, ela é bem boa. Hum. Hum. A gente vai fazer o ranking? Hum. Do mais gostoso para muito, muito, muito gostoso. Porque todos são gostosos. Em quarto lugar, eu colocaria o ósseo da Melody. Para mim, em quarto lugar, tal do Kerupi. Em terceiro, o do Kerupi. E para mim, em terceiro lugar, está o da Melody. Em segundo lugar, o Choco Cat. O Choco Cat. E em primeiro, a Hello Kitty. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais. E não esquece de se inscrever aqui no canal, se não for inscrito. Por aqui, a gente já fez uma receita de pavê inspirada em quem? Na Hello Kitty. Quer aprender essa receita? Clica no link que está aqui no card. E se vê outra novidade do mercado, comenta que a gente traz e faz um novo vídeo experimentando. Experimentou esse? O que faz? Marca a dona Goldcopy, pede para eles patrocinar a gente. Eu ia falar, comenta qual você gostou. Pode ser também. A gente sabe o ranking deles também. A gente se vê na próxima. Tchau. Eu tô achando que o azedinho, eu descobri agora, é no glacê. Você falou que tinha um azedinho dela. Mas por que que é esse aqui, porque os outros não tem azedinho no glacê? Não sei. Eu tô achando que o azedinho não tem um azedinho, mas tem um gostinho de limão essa pasta americana. Eu tô achando que o azedinho não tem um azedinho. Obrigado.